O que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Antigo Instituto Lafayette? O que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto Lafayette? O que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Antigo Instituto Lafayette? O que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Antigo Instituto Lafayette? Tenho dito sempre, minha vida está muito ligada à vida desse extraordinário educador Patrício, cuja figura avulta à medida que nos distanciamos dele. Lafayette havia organizado uma instituição educacional de primeira ordem. Basta que diga que além de departamentos masculino e feminino, mantinha curso comercial, jardim da infância e já escola para excepcionais. Quis coroar a sua obra com uma faculdade e criou a Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette. Procurou organizar um corpo docente, de primeiríssima ordem, levando para sua faculdade figuras de relevo de todas as grandes escolas do país. O que era possível, pois que a faculdade sendo particular, não havia a proibição de acumulações. Mas levou também um contingente da casa, o que ele chamava a prata da casa. E nessa prata da casa que eu estava. É um jovem, há pouco formado, que tinha feito um concurso para o colégio universitário e ingressei. E hoje vejo com que coragem, qual a coragem de Lafayette, qual a minha, como titular, catedrático naquele tempo, de sociologia. E sobre a passagem da faculdade do Instituto Lafayette para a da Universidade do Distrito Federal. Aí há uma história, nós poderíamos chamar talvez, um tanto de pré-história da UERJ. Da U, da atual UERJ. Porque esta faculdade era isolada. Como isolada a faculdade de Direito. Como isolada a faculdade de Ciências Médicas. Como isolada a faculdade de Economia. Então surgiu a ideia de uma espécie de federação dessas faculdades. Veja bem que a princípio não era propriamente a ideia da universidade tal qual ela é hoje. Mas faculdades isoladas, particulares, que se uniam para melhor alcançar o seu objetivo. Então elas continuavam, inclusive, com a sua estrutura própria. Com a sua organização. Uma, por exemplo, a sociedade de Ciências Médicas era comercial. Outra, a faculdade de Direito e a nossa, era civil. E procuravam manter assim. Daí, então, como federação, é que ela surgiu. A faculdade de Filosofia integrada, integrada na antiga UDF. Junto com as Ciências Médicas, junto com a de Direito e junto com a Economia. Em que ano? Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. Não, a faculdade de Ciências Médicas, a universidade, em cinquenta. Trinta e nove no Afalto. Nós podíamos... Trinta e nove no Afalto. Em cinquenta. E foi o ano que nós começamos. Então surge na Câmara dos Vereadores, antiga Câmara dos Vereadores, um projeto pelo qual essas quatro faculdades particulares passariam a constituir uma UDF. Uma instituição que só seria a superestrutura é que pertenceria ao Estado. Quer dizer, a superestrutura, a universidade, pertencia ao Estado e as faculdades não lhe pertenciam. Frizo nisto porque esse que veio ser depois o germe de divergências. Então, o professor era professor da faculdade, não era da universidade. Agora, a faculdade integrava a universidade. Era uma espécie de federação. Desta forma, o reitor seria escolhido entre os diretores de faculdade e pelos diretores de faculdade. Os curadores seriam escolhidos pelos diretores de faculdade. Pois bem, a nossa faculdade integrou esta equipe formadora da UDF. E seu amigo, um dos mais moços daquela equipe, e por isso é que eu hoje sou apenas o remanescente, talvez, daquela equipe. Eu era incumbido de certos encargos desses que nós incumbimos os moços, em que cada um de nós exerce com toda a coragem, com toda a valentia. Começamos esse trabalho, mas a universidade não contou com a simpatia, não contou com a simpatia do então prefeito, que vetou a universidade. Nós tivemos que recorrer ao Senado, que naquele tempo era o órgão que decidia os vetos do governo do prefeito de então. E o Senado resolveu manter o projeto, manter a lei, e assim surgiu o UDF. Mas começam aí as dificuldades. A nossa vida, meu querido Claudio, foi pontilhada de dificuldades sobre dificuldades. Nascemos sob o signo da dificuldade. Criada a universidade. Rejeitado o veto. O governo resolveu engavetar. Não sai a universidade. E levamos mais de um ano as faculdades funcionando. Mas sem que a universidade não fosse, passasse de um título. Nós dizíamos, faculdade, filosofia, ciências e letras, da UDF. Mas a UDF não existia. Nem tinha reitor, não tinha nada, não tinha sede, não tinha coisa alguma. Nós, os quatro diretores, e eu era já o diretor da faculdade de filosofia, como a Arifranco era o de direito, como o Rolando Monteiro era de ciências médicas, como o Américo Jambeiro de economia, nós os uníamos, conversávamos, tocavamos ideias. Mas ninguém vencia a barreira do prefeito. Quando o prefeito saiu, foi substituído, e veio então João Carlos Vital, os nossos alunos, que eram alunos de faculdades particulares, e queriam ser de oficiais, os nossos alunos, que eram sobrecarregados de taxas, para manter as faculdades particulares, e queriam ter as facilidades de uma faculdade oficial, uniram-se a nós, para ver se se punha em execução aquele projeto, que estava há quase dois anos engavetado. E lembro-me bem de um slogan que os alunos usaram. O prefeito era João Carlos Vital, grande prefeito João Carlos Vital. Os alunos então disseram, a universidade, a UDF é uma questão vital. sensibilizamos o prefeito, que nomeou uma comissão para estudar a UDF, dois anos depois, e de estudar a UDF, resolvemos então sair com essa estrutura difícil, como disse, de uma superestrutura estatal, e uma infraestrutura particular. Começamos a trabalhar com grande entusiasmo. Mas aí, vêm logo as primeiras dificuldades. A grande dificuldade que surgiu, foi justamente esta, da estrutura. Porque as faculdades, sendo particulares, elas cobravam dos seus alunos. O Estado só pagava a superestrutura. O encargo de Estado era mínimo. Os alunos queriam vantagens, reclamavam vantagens. Reclamavam, pelo menos, abatimento das mentalidades. Então, começa a haver um movimento nesse sentido. Já, essa questão de verbas, que hoje falam tanto, já surgiu quase que no nascedor da universidade. Precisamos verbas. Para quê? Para diminuir os encargos financeiros dos alunos. Mas a diminuição dos encargos financeiros dos alunos, levava também a querer, equipamento, cuidar de equipamento maior. E surge, então, um movimento no sentido de que as faculdades passariam a integrar essa estrutura estatal, que era a universidade. Elas perderiam a sua vida autônoma para poder integrar essa estrutura. Mas havia ali interesses contrários. de alguns professores, de alguns professores que sentiam que se isso passasse a ser estatal, eles seriam prejudicados. Era o caso, por exemplo, de professores que davam aula no colégio Pedro II, no instituto de educação, na faculdade de direito da universidade e na faculdade de filosofia. Então, é um movimento. Conta o que chamavam a encampação. Aí, a segunda fase histórica, a fase chamada da encampação das unidades universitárias. Consegue-se fazer a encampação paulatina. A nossa universidade, que era filosofia, ciências e letras do Instituto Lafayette, já passava a ser do Rio de Janeiro, já passava a ser da UDF, e já passava a seguir todas as vicissitudes do antigo Estado, do antigo Distrito Federal. Agora, os patrimônios são decididos como como que se solução para esses patrimônios universitários. A filosofia doou o seu patrimônio. A faculdade de direito idem. A faculdade de ciências médicas, porque era de um conjunto de acionistas, não foi proceder da mesma maneira. Continuam as divergências aí para a encampação completa da universidade. consegue-se realizar essa encampação. Aí começam os outros problemas. Outros problemas que eram justamente da estrutura universitária que atendessem aos reclamos gerais. A nossa universidade passou, então, a ter sede na faculdade de ciências médicas. depois foi transferida para um prédio da Guarda das Laranjeiras em Euríquios e Matos. E aí surge uma ideia. Um campus universitário. Onde esse campus? Começa-se a discutir. Vários são os projetos. até que as atenções se concentraram numa antiga favela do esqueleto. A energia do governador Carlos Lacerda permitiu que se concretizasse. Então, nós temos o primeiro pavilhão que foi o pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha. ainda em obras quase que um esqueleto substituindo o antigo esqueleto deu-se a primeira aula na universidade aqui nesse campus. E eu tenho essa alegria de dizer essa aula foi dada por mim. E naquele tempo estudando um assunto que hoje está ainda atual palpitante o conflito das gerações na universidade. Era justamente o que me preocupava o conflito dessas gerações. começa a nossa universidade naquele campus. Toma esse desenvolvimento. E a antiga faculdade de filosofia esta desaparece. Já dissemos que era com a mãe generosa que desaparece para dar nascimento a outros filhos. Desapareceu a faculdade de filosofia mas vem a faculdade de educação. Vem o instituto de matemática e física. Vem o instituto de letras. Vem a faculdade de geografia instituto de geografia creio, né? Geosciências. Geosciências. Todos esses surgem no resultado da faculdade de filosofia que desapareceu. Mas desapareceu deixando aí todos esses filhos pela terra. Esse é um resumo um pouco da nossa antiga faculdade de filosofia. E os reitores então? Vamos concentrar nossas atenções em termos das reitorias. As reitorias. É um aspecto interessante. Esse é outro para mostrar a você o problema difícil. Primeiro reitor era aquele que todos desejavam e todos queriam. É uma das figuras que nessa universidade desempenha um papel de guia, de líder em todo o momento inicial, que era Ari Franco. Ari Franco era uma dessas figuras sedutoras. O nome e o termo sedutor. Não havia quem pudesse se patizar com ele. Era um homem de uma memória extraordinária. se ele fosse apresentado a você hoje, daqui a três anos dizia, Cláudio Figueiredo, que vai você, encontrei com você naquela ocasião, assim, assim, e puxava pela rua, não se esqueceu de mim, era assim. Era um juiz respeitadíssimo, era um esportman, fora jogador de futebol, e fora juiz de futebol, e era juiz de futebol. Era juiz de futebol. Com isto, cativava simpatia gerais. Dificilmente havia uma figura que mais tivesse simpatia do que ele, Alifrânco. Então, quando nós reunimos para indicar o reitor, ele cabrou Alifrânco. E pensávamos que a universidade fosse ter uma sequência admirável de dias com Alifrânco. O banquete para Alifrânco foi uma beleza, uma homenagem a ele. Mas Alifrânco não tomava posse. Não tomava posse porque os seus colegas ministros do Supremo Tribunal Federal disseram a ele que ele não podia tomar posse porque se tomasse posse ele perdia o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Então, veja você, começa com Alifrânco esse caso interessante de desembargador do Tribunal de Justiça. Ari, falou conosco de maneira alguma você pode abrir mão, a universidade não está em condições ainda de ter um reitor que seja só reitor e você renuncia e dizia não, não é possível. Então, Ari não tomou posse. Foi considerado como o cargo vago por não ter sido ocupado. Cito esse caso para você ver o interessante. Anos, anos depois, outro desembargador veio para cá, o Oscar Tenório. Oscar Tenório pôde fazer o que Alifrânco não fazia. acumular a posição de membro do Tribunal de Justiça, desembargador e reitor. Depois de Tenório, outro desembargador é convocado. Sou eu. Mas aí se apresenta o dilema. Para ser reitor, você precisa se aposentar para um desembargador. o Dr. Chagas Freitas me dizia, você vai trocar um ano e meio de desembargador, que ainda pode ser, por quatro anos de reitor. Mas vai sair. E eu, colocado naquela contingência do Ari, naquela ocasião, agora havia condições de renunciar. Então, aposentei. Então, veja bem os três casos desembargadores aí interessantes, a coincidência. Ari não pôde exercer, porque teve que ficar com os desembargadores somente. Tenório pôde ficar com os dois. E eu só fiquei com o de reitor. Então, todas as hipóteses foram agora entre esses três aí perfeitamente aceitas e todas elas foram viáveis. Ari não podendo vir, veio Rolando. Rolando não foi um grande reitor, mas Rolando era um reitor de acordo com aquela filosofia dominante. Ele era egresso às Ciências Médicas? das Ciências Médicas defendendo a autonomia das faculdades, achando que a universidade deveria auxiliar as faculdades, mas não se sobrepor às faculdades. Era uma filosofia que estava em jogo. E com isto, Rolando caiu na antipatia dos alunos. Os alunos tiveram força e conseguiram que um de uma lei da Câmara dos Vereadores relacionada pelo Dulcírio Pereira, esta lei desce por extinto o mandato dele. O que ele não aceitou? Ele não aceitou, disse que no seu mandato não podia ser cassado de maneira alguma, e recorreu ao Supremo Tribunal e acabou ganhando. Mas ganhando apenas o lado moral, porque aí já se passaram o tempo. Aí nós tivemos Jacinto Guedes. é o reitor primeiro da Faculdade de Filosofia. A antiga Faculdade de Filosofia deu então seu primeiro reitor. Nem esse reitor até então havia dado, porque o vice-reitor de Rolando foi primeiro Roberto Lira, que foi o primeiro vice-reitor da Faculdade de Direito, depois Odilon de Andrade e do Guedes e depois veio o cumprido de Santana. Então, com Antônio Guedes começa uma outra situação e a Faculdade de Filosofia dá o seu primeiro reitor. Era juiz também? Não, não. Era professor de Direito e especialmente professor de Latina. Mãe de professor de Latina. Antônio Guedes, entretanto, veja bem como eu digo às vezes que parece que eu fiz uma conferência dizendo que parecia que havia um anjo mal ali dizendo essa universidade não pode progredir. E havia os outros tal como Nailia da Quase que diziam mas nós vamos conspirar para que ela exista. Mãe de Antônio Guedes toma posse, adoece e ficou doente durante um ano, durante dois anos e veio a falecer. O vice-reitor então o vice-reitor então que exercia, que era o cumprido de Santana, grande organização de ciências médicas. Depois vem o Rocha Lagoa. Também ciências médicas. Ciências médicas já estavam com três reitores aí porque o Jusco Santana figurou como verdadeiro reitor. É então que vem o Haroldo de Bonacan. Extraordinário reitor. da Antiga Faculdade de Filosofia? A Filosofia. Filosofia dá então com o Haroldo dá o seu segundo reitor. Como dá depois com o João Lira o outro reitor. Como depois dá comigo com o outro reitor. Então nós somos os regressos da Faculdade de Filosofia que assumimos a reitoria da universidade. Então veja você aí como foi a questão dos reitores da universidade. Sendo que entre o Alimes e já do dia aqui mas quero realçar Oscar Tenório depois de Jusco Lira foi Oscar Tenório depois de Oscar Tenório veio Caetácido também grande reitor foi o meu antecessor depois é que vim eu. Então a Filosofia deu o Antônio Guedes deu o Haroldo de Bonacan deu Oscar Tenório e eu acho que somos quatro. Se a memória não está me traindo porque nessa idade ela já está me traindo muito eu posso dizer o primeiro de todos foi o Guedes o reitor o Haroldo o Tenório e eu os reitores aqui. Acredito que não tenha falhado nenhum não. Mas havia alguma ideia de rodízio ou porque a presença de homens ilustres e certos para o momento? Não porque desde Rolando Monteiro que esta lei do Rolando modificou o critério porque até a época de Antônio Guedes quer dizer o pênalti do Rolando o reitor só podia ser um diretor de faculdade só um diretor de faculdade o governador o prefeito teria que escolher entre os diretores de faculdade só e o diretor seria substituído pelo vice-diretor mas o movimento que se fez aí foi no outro sentido foi escolher o reitor entre todos os professores catedráticos da universidade numa lista tríplice organizada pelo conselho universitário a primeira lista tríplice foi esta levada ao prefeito Dulcito Cardoso e que resultou a escolha de Antônio Jacinto Guedes e daí até então sempre a lista lista agora já é agora já está escrito o processo a lista mantém-se portanto o critério da lista vamos ver a ideia é sempre de uma participação maior da congregação há quem diga que dentro de breve vai ser por eleição os alunos todos vão eleger os alunos vão votar no reitor os alunos com os professores e os funcionários porque os alunos são muito mais do que os professores e os funcionários é provável que seja a escolha dos alunos pelo menos é o que há por aí um movimento nesse sentido é o que se chama da integração completa da universidade os alunos escolhendo o reitor doutor nós sabemos que o ponto forte de todas as suas administrações tem sido o grande a grande integração da família universitária alunos professores meus queridos Cláudio você disse com razão você disse bem tem sido talvez o meu ponto forte porque eu desde logo compreendi que sem esse amalgama do afeto da união nada se poderia fazer e toda a minha preocupação na antiga faculdade de filosofia depois na faculdade de serviço social que fui diretor e hoje na universidade tem sido estabelecer laços intensos de convivência de nós a nossa faculdade eu digo a nossa porque você foi uma das maiores criações da faculdade de filosofia eu disse por uma das criações você se lembra do que nós fazíamos vivendo com dificuldade financeira não deixávamos fazer um almoço de 11 de agosto era meu saudoso colega professor Barata que até nós chamávamos de catedrática de culinária e com o meni sempre variado com o meni sempre variado ao lado disso nós fazíamos trazíamos as famílias as famílias dos professores nós tínhamos que dar atrativo você se lembra que nós levamos para a faculdade de filosofia naquela época figuras como Silvio Caldas figuras como Dulcina como Eva Tudor todas essas com representações era o antigo teatro do Instituto Lafayette criamos um teatro do qual você foi uma das figuras teatro da coruja e que deu grandes e grandes recepções e deu uma figura notável no teatro que é o Saró e eu me recordo nessa parte do teatro da coruja que o espírito realmente era fazer o trabalho de laboratório exato e percepção psicológica exato exato mas para você ver o que é a faculdade que não tinha no sentido de Kossóvis o professor como pioneira essa vocação pioneira nós trabalhávamos a peça durante um ano inteiro Edpo Rei Antígona Major Bárbara é me recordo desse peço e Anúncio Feito a Maria de Paul Clodel foi um ano inteiro em que os ensaios decorriam justamente uma apreciação da peça do autor o sentido rigorosamente pedagógico não havia o espírito de ser artista perfeito mas veja tudo isso se congregando entusiasmo e trazendo créditos à área do futuro professor porque a expressão se tornava mais fácil o desempenho corporal você se lembra dos centros literários que logo fizemos e o início dos concursos para professores para professores inclusive para professores catedráticos e concursos que se notabilizaram pelo rigor e já agora absorvendo aqueles antigos alunos aí era isto procurávamos que os nossos antigos alunos fizessem carreira mas não um ingresso obrigatório um ingresso resultante da demonstração de mérito faziam seus concursos para entrar estamos aí esses alunos brilhando hoje na própria direção da universidade vários deles têm atuado como antigos ex-alunos da universidade da antiga faculdade de filosofia mas veja você outro fato interessantíssimo foi a união que se estabeleceu na faculdade de filosofia entre alunos ex-alunos e professores nós tínhamos as nossas divergências com o diretório acadêmico divergências e divergências grandes com o diretório acadêmico mas quando por acaso havia algum assunto que parecia ser um assunto decisivo para os destinos da universidade nós íamos aos alunos e na maioria na quase totalidade dos casos nós tivemos o apoio dos alunos neste momento decisivo de lutas tremenda para a vida da faculdade entre os presidentes de diretório acadêmico me recordo de Arnaldo Enscher foi meu contemporâneo Arnaldo Enscher Wilson Schwery Wilson Schwery foi um grande presidente de diretório acadêmico e a posição política desses diretórios acadêmicos como é que eles atuavam a posição acadêmica você sabe que é quase todos eles eram de tendência esquerdista já se diz mesmo que o homem quando é garoto para o rapazinho ele bota fogo eu fico satisfeito de dizer que é bota fogo e que depois então ele fica bombeiro ele bota fogo e passa para bombeiro esses ideatórios na sua maioria tinham tendências esquerdistas o da faculdade de direito por exemplo era liberal extremamente liberal ele defendia as liberdades humanas os direitos humanos mas não defendia um movimento por exemplo de mudança de regime socioeconômico mas de outras faculdades defendiam quase todos eles porém o que havia era isto no momento que se dissesse olha agora a coisa é muito séria é o futuro é a vida da faculdade que está em jogo eles todos se uniam conosco para a defesa da faculdade essa universidade deve muito não são aos professores apenas mas ao apoio que os alunos lideram em grandes movimentos decisivos aí que eles foram para lá a exigir do governo a atenção para a universidade o senhor se referiu a ex-alunos que hoje participam do corpo de cúpula administrativa da universidade inclusive esses porque eu achei atualmente você tem por exemplo citei aí o Arnaldo Miskier cita o atual secretário cita o Lauriston que é da faculdade de ciências econômicas e veio por concurso o Lauriston veio por concurso cita o Hélio também o Hélio Barros de Aguiar seu antigo assistente meu antigo assistente todos esses o Hélio Saul Barreto Hélio Saul Barreto Hélio Saul Barreto sub-reitor era da nossa faculdade de filosofia e era da universidade rural da universidade rural o Sgarve Lima ex-vice-reitor antigo vice-reitor que era o elemento de ligação nossa pessoal não sabe com a Câmara de Vereadores porque ele era funcionário da Câmara de Vereadores bibliotecário então ele nos dizia dos movimentos todos que surgiam pela faculdade com os vereadores era um elemento de ligação Roberto Alcântara Gomes agora também agora nem naquelas curas eu poderia ficar entre os meus grandes colaboradores são todos ex-alunos que atingiram cargos na cúpula universitária cargos perfeitos estão hoje na cúpula universitária você vê o meu staff foi formado assim primeiro vice-reitor é o Salim que foi aluno Hélio Barreto que foi aluno Roberto que foi aluno e na direção cultural está um que apareceu lá que é o Tarcísio Padilha por concurso por concurso e entrou lá onde não era ainda conhecido para depois atingir como hoje a situação de uma das maiores nomes de inteligência brasileira mas apareceu lá na faculdade de filosofia como apareceu lá na filosofia um outro conhecido seu Cláudio Figueiredo Cláudio Figueiredo foi meu aluno de história é verdade eu dei o senhor as maiores lições não só de história mas lições de vida obrigado doutor Ney sobre seus companheiros de administração aqueles que hoje constituem uma saudade no nosso coração você diz bem constitui uma saudade eu você sabe bem que eu coloco no primeiro plano uma figura extraordinária que foi Fernando Rodrigues da Soler Fernando é um desses homens a quem eu me refiro sempre com emoção contendo a vontade de chorar Fernando era uma dessas figuras singulares de amigo e eu me lembro disse uma vez a ele e repito agora a você aqui que a ele eu acho que cabia bem aquela comparação que foi feita com Sucre e Bolívar embora eu não me julgasse em Bolívar Sucre tinha tudo para ser igual ou maior que Bolívar e preferiu ficar obscuramente com seu lugar tenente para prestigiar e segui-lo Fernando da Silveira tinha tudo para ser uma figura de dirigente universitário muito e muitas vezes superior perdoe que diga muitas e muitas vezes superior ao seu amigo Ney Palmeiro e entretanto prefigriu ficar numa situação de segundo plano aparentemente de segundo plano para prestigiar a minha administração mas tantos homens se impõem ao futuro esse projeto no futuro e você vê o nome dele está eternizado naquela grande criação da faculdade de filosofia que foi o colégio de aplicação Fernando da Silveira houve uma luta assim muito acesa para se constituir o colégio de aplicação muito houve dificuldade nós tínhamos dificuldade de várias ordens ali porque nós teríamos que fazer com que se criasse um ambiente de entusiasmo pelo colégio por parte dos alunos e foi por isso que o Fernando foi chamado porque eu entendi que era a única pessoa capaz de despertar esse entusiasmo e chamei o Fernando e disse ele se empolgou com a ideia então olha aqui vai ser criado ótimo mas você não sabe de uma outra coisa o diretor esse é você não então não cria o colégio e foi assim que surgiu o colégio de aplicação qual foi o ano? não me recordo não me recordo bem como eu disse a você a memória já está falhando o Fernando então viveu aquele colégio de aplicação ele deu vida ao colégio de aplicação e o colégio de aplicação hoje dá vida ao nome dele houve uma troca de vivências ele deu vida ao colégio e o colégio hoje dá vida ao nome dele projetou para a história o nome do Fernando da Silveira ao lado do Fernando Alcântara Gomes nosso professor emérito extraordinária dedicação assim modesta com a do Fernando da Silveira com que dificuldade nós conseguimos que Alcântara fosse meu sucessor na faculdade onde eu fiquei 11 anos dirigindo a faculdade e quando eu achei que se não basta basta de reeleição o Alcântara não queria e foi com dificuldade extraordinária que nós conseguimos que ele ficasse lá o Haroldo de Boraconi depois o Heitor é outra figura e aí é difícil até você se separar e dizer quais foram as que não foram grandes figuras você vai pensando aqui e acolá você encontra nomes extraordinários como por exemplo um homem Antenor Nascentes Nascentes era um dos maiores filólogos mundiais Nascentes já estava com mais de 70 anos empolgou-se pela faculdade foi para lá e estava até no conselho técnico discutindo constantemente com isso ele que era um homem requisitado para congressos em Antuérpia congressos em Paris congressos em Londres congressos em Roma e ele dizia olha eu embarco rapidamente porque não quero perder minhas aulinhas aqui na nossa faculdade olha uma empolgação o Júlio Barata o ministro Júlio Barata o Fernando Barata o Fernando Nogueira Pinto no mesmo modo o Hugo Segadas Viana na parte da geografia o nosso grande professor Ferraz em história Nelly Souza na parte de história da América a história da América você vai seguindo aí é difícil como eu digo dizer quais foram que não foram grandes na nossa faculdade e sempre numa atuação assim de intimidade familiar a intimidade isso nós mantivemos sempre lá inclusive isso tornando as nossas famílias porque as dificuldades sempre ocorreram professores que tinham salários das maiores é perfeito das maiores amigas nós estamos aqui nós vamos encontrando e vendo isso como se propagava também os nossos alunos você por exemplo que diga a sua história amorosa a sua história amorosa que diga o que que a nossa faculdade fazia lá de relações conjugais doutor Ney eu estou me lembrando agora da construção daquele prédio o prédio que leva o seu nome daquela antiga faculdade de filosofia muito sacrifício ali né a presença daqueles professores aquela foi cheia de dificuldades porque nós víamos aquilo que resultou às vezes de um verdadeiro desafio a direito faculdade de direito tinha o prédio do catete que lhe foi doado ciências médicas tinha esse colosso que foi aqui então eles olhavam para nós quando às vezes o Rolando dizia faculdade de filosofia não tem nada entra só com a palavra com o verbo não traz nada e nós resolvemos então mostrar o que nós tínhamos fomos comprando aqueles prédios e construímos aquele pavilhão e tudo a custa do esforço dos nossos professores porque não recebemos nenhuma subvenção nenhuma subvenção os professores deixaram de receber vencimentos durante meses para que pudesse sair a faculdade de filosofia se pudesse construir a faculdade de filosofia em todas as categorias em todas as categorias professores de curso de curso de bacharelado de doutorado de todos eles e a faculdade de filosofia e o colégio de aplicação que hoje está sendo esse sucesso você está vendo nós estamos aqui e há pouco estou vendo ali cheio a nossa parte aqui de mães de alunas ansiosas pelo resultado houve um momento até que o senhor teve que contribuir pessoalmente numa remitida bancária fala-se muito nesse assunto fala-se muito isso é gentileza de gente que não quer esquecer é que havia uma dificuldade eu tinha assinado um compromisso faltou-me o dinheiro e não tem nada hipoteca a minha casa que tira esse dinheiro e depois a faculdade me pagou e ela pagou depois custou a pagar mas pagou custou a pagar doutor Ney e com relação aos alunos o senhor agora é reitor foi antes diretor o senhor observa alguma diferença o homem é o mesmo o grau de devotamento é o mesmo é o mesmo as condições é que são outras eu reputo as condições outras por exemplo a nossa faculdade de filosofia ela estava a princípio formada por professores que iam completar o seu conhecimento lá as primeiras levas da faculdade de filosofia eram todas elas de professores de cursos de colégios inclusive do colégio Pedro II já professores do colégio Pedro II professores do instituto de educação que estavam então tendo o grau universitário então estes eram lá estes formaram então o espírito da faculdade homens que queriam aprender então diziam não não me interessa a greve interessa aprender homens que iam a mim reclamar que o professor faltava olha professor está faltando muitas aulas aqui a mim interessa se eu venho aqui trabalhar veja você que até daí é que surgiu o horário vespertino que foi Lafayette que criou o horário vespertino foi este para que os professores que ensinavam no Pedro II que ensinavam no Instituto de Educação nas escolas normais nas escolas nas escolas públicas professoras de escolas públicas curso de pedagogia era formado todo por globalistas todo todo ele era raro uma que não era normalista vinham complementar os seus estudos lá então ficavam o que? nesse horário de 5 horas até 9 da noite de 5 horas da tarde até 9 e 10 da noite daí surgiu este horário então estes todos iam para a faculdade com ânsia de estudar com desejo de estudar de empregar bem o seu tempo quando começaram a vir os outros alunos eles foram transmitindo esse estado de espírito e esse estado de espírito foi característico da antiga faculdade de filosofia onde o aluno queria estudar onde o aluno se esforçava para estudar e censurava até um ou outro professor que não tivesse complementado os seus deveres a sua responsabilidade você já não encontra muito nisto hoje agora para isso também contribuía aquele aconchego nosso a situação qualitativamente era diferente de hoje mas porque também quantitativamente era diferente decorre então de uma crise de crescimento da própria universidade eu tive agora na faculdade de direito onde licionei turmas com 150 alunos eu dava aula com microfone anteriormente o senhor conhecia o nome dos alunos o nome dos alunos podia chamar 10, 12, 15 alunos todos os alunos e sabia logo na primeira segunda aula eu conheci Claudio Figueiredo logo, logo e fiz camaradagem minha turma naquela ocasião 30 alunos 30 alunos já era grande já era grande agora veja essas turmas depois nós tivemos as vagas em número de 40 as turmas todas na faculdade entravam em 40 40 e hoje as turmas tem que tomar um número muito maior muito maior doutor Ney nós gostaríamos agora que o senhor oferecesse nesse dia 5 de dezembro de 1980 exatamente nós estamos às 11 horas e 45 minutos uma mensagem do reitor da UERJ aos funcionários desta casa do corpo administrativo do corpo docente do corpo discente uma palavra que definisse o nosso momento a nossa esperança o nosso caminho o Cláudio você me dá uma oportunidade de através dessa entrevista eu dizer a todos eles que o reitor vive momentos importantes da sua vida e procurará fazer com que esse momento importante da sua vida se caracterize por este ambiente de união de solidariedade entre todos nós professores alunos funcionários e todos eles diante da esperança porque a união só existe mesmo quando há esperança de dias melhores então nós temos que sempre nunca nos conformar com a situação atual temos que esperar sempre que o dia de amanhã seja o melhor o dia de hoje nesse sentido o reitor estará aí com esses funcionários com os professores com os alunos para estabelecer mais solidariedade mais apego à instituição mais orgulho pela instituição e mais devotamento à instituição e só assim é que nós podíamos cumprir a nossa responsabilidade social você começou falando na favela de esqueleto não esqueçamos nunca que nós retiramos daqui digo eu sempre uma favela gente que saiu daqui chorando porque aquela era sua terra aquele seu casebre aqui tinham nascido seus filhos eles saíram daqui eles têm direito de exigir de nós que empreguemos aquela antiga favela no sentido do bem-estar social do bem-estar da comunidade este é o mensagem que eu te viar a solidão e aí a solidão é isso eu te viar e aí eu te viar